E aí pessoal, hoje eu vou estar ensinando a mágica que a moeda some e a mágica que a caneta atravessa a nota. Pode sair qualquer nota, só que, né, 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 os truques que vão ser revelados, né? Vamos lá, uma nota qualquer, pode ser de qualquer preço, a gente pega a moeda, aí é que você coloca aqui, só que primeiro você tem que mostrar pra pessoa, né, você tem que mostrar pra pessoa que ela é uma nota qualquer, não tem um truque dentro dela, que senão ele vai desconfiar, né? Aí, aqui, você coloca aqui dentro do buraquinho e atravessou e não rasgou. Bom, agora eu vou contar o truque desta mágica. Oi? Bom, primeiro você vai mostrar pro careta, que não tem nada nela, aí você enfia aqui, aí mostra, aí fala alguma coisa pra enrolar o cara, aí depois, e tira a caneta, aí depois você não mostra assim, você tem que mostrar assim, aí você vai passar por trás aqui, que não deixa ele ver este buraquinho aqui, sem, faz assim e pronto. Aí, agora, eu vou ter que abaixar aqui, pra mostrar a mesa, a mágica da moeda. A moeda que sonha, vamos lá, ó, uma moeda qualquer. Agora, eu vou mostrar como é que faz. Bom, primeiro você vai precisar de uma moeda só. Aí, aqui, você passa por aqui, ó. Bosta. Desculpa aí. O segredo é você mostrar pra pessoa em um lugar que tem uma quina. Aí, você puxa ela assim e faz rápido, pra ela cair aqui, no seu colo. Faz rapidamente, faz assim e pronto. Tá aí. Aí, você faz rápido, sem que ele veja que a moeda cai. Não, não. Não, a moeda tem deitada. E agora, eu vou repetir elas, pra que vocês vejam detalhes. Já cai muito acima do que eu lhe vou. E foi isso daí, pessoal. Inscrevam-se no meu canal e vejam meus outros vídeos, que tem muitas mágicas pra vocês aprenderem. E tchau.